O programa Encontro com a Paz A Palavra está apresentando a série Valores de Cristo. Nesta série, o Dr. Dick Woodward nos leva a descobrir uma vida de constante vitória através dos profundos valores de Cristo. Vamos a mais um programa na voz de Edson Bruno. Seja bem-vindo à série de estudos sobre os valores de Jesus Cristo, do Sistema de Valores de Jesus. Já falamos sobre o valor que Jesus deu a Ele mesmo e também ao valor que deu às pessoas como você e eu, aqueles a quem Ele chamou de pobres e espíritos, cegos, cativos e feridos espiritualmente. São estes que Jesus chama de perdidos, os perdidos e feridos desse mundo. Hoje continuaremos a falar sobre o valor que Jesus deu aos feridos deste mundo e para isso abra outra vez sua Bíblia no capítulo 4 do Evangelho de João para revermos alguns pontos do maravilhoso diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana junto ao Poço de Jacó na região de Sicar. O capítulo 4 de João possui 54 capítulos, 42 deles se referem a esta conversa. Não vamos ler todo o texto, mas eu gostaria de fazer algumas observações sobre estes versículos referentes. O nosso propósito ao abordar esta conversa de Jesus com a mulher samaritana é identificar o valor que Ele deu a ela, um dos feridos e perdidos desse mundo. Esse diálogo de Jesus aconteceu quando Ele passava por Samaria a caminho da Judéia para a Galiléia. Você já esteve na Terra Santa? Observando um mapa daquela região, você verá que a Judéia fica ao sul de Israel e a Galiléia ao norte, bem no meio está Samaria. Os judeus tinham tanto preconceito contra os samaritanos que quando viajavam desviavam o caminho para não ter que passar por Samaria. Muito bem, Jesus decidiu fazer esta viagem e ao invés de desviar de Samaria, resolveu fazer uma parada bem ali naquela cidade, mas logo ali, é exatamente ali. Ele chegou lá no meio do dia e parou perto de um poço para descansar. Ao estudarmos a vida de Jesus, é interessante observar suas características humanas e que Ele sentia as mesmas coisas que sentimos. Ele sabia o que era sentir-se cansado e com sede. Ele também sabia o que era enfrentar o calor árido daquela região. Quando passou por Samaria, mandou os apóstolos entrarem na cidade para buscar comida e depois Ele nem comeu. O que nos mostra que, na verdade, Ele queria ter alguns momentos para poder conversar a sós com uma mulher samaritana. É muito importante, num aconselhamento ou mesmo numa entrevista, que as duas pessoas estejam à vontade para falar. Existem certas coisas que jamais falaríamos na frente de outras pessoas. Muitas pessoas não se sentem à vontade para abrirem nada a respeito de si mesmas, se houver mais de duas pessoas na sala. É claro que Jesus sabia disso. Mas, primeiramente, observe o cuidado de Jesus com a mulher e depois o valor que Ele deu ao tempo que passaria com ela. Ele pôs de lado um preconceito dos judeus, o seu cansaço, e se certificou de que não haveria mais ninguém ali, além dele e da mulher. Podemos observar a dedicação e o cuidado de Jesus para com esta mulher. Imagine o que seria ter uma conversa assim com Jesus, frente a frente. Imagine como o jovem rico se sentiu quando Jesus olhou bem nos seus olhos e, conforme a Bíblia conta, Jesus o amou. Imagine que sentimento deve ser este. Imagine que qualquer pessoa que tenha tido uma conversa com Jesus e tenha visto o amor que Ele transmitia através de suas palavras e da linguagem corporal, com certeza, teve sua vida impactada para sempre. Jesus transmitiu o seu amor para as pessoas. Tenho certeza que isso aconteceu com esta mulher samaritana. Jesus iniciou a conversa fazendo-lhe um pedido. Ele pede que ela lhe dê de beber. Jesus iniciou aquela conversa de uma maneira muito incomum para aquele tempo e aquela cultura. Um judeu falar com um samaritano já era uma coisa extraordinária. Imagine como uma mulher samaritana, principalmente uma mulher com uma vida como a que aquela mulher tinha. Isso é comentado durante o diálogo e é claro que Jesus sabia disso quando iniciou a conversa. Jesus começa a conversa com a mulher falando da sede dela. Falamos sobre isso quando estudamos o valor que Jesus deu a Ele mesmo, afirmando ser o Messias. Este foi o enfoque daquele estudo. Mas agora o enfoque é outro. Desta vez, vamos falar do valor que Jesus deu à mulher. Essa mulher estava perdida, era pobre de espírito, ela entraria na classificação dos espiritualmente cegos, cativos e feridos. Com toda certeza, ela estaria entre os feridos e perdidos. Mas tudo isso pode ser resumido em uma palavra, sede. Todos sabemos o que é sede. A Bíblia enfoca a sede humana e Jesus, principalmente, enfocou esta necessidade básica do homem. No Evangelho de João, Jesus tratou desta questão nesse capítulo e também no capítulo 7, quando afirmou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como dizem as Escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva. Quando alguém beber da água viva, que é Cristo, nunca mais terá sede. Pelo contrário, do interior da pessoa surgirá um rio de água viva que saciará a sede de outras pessoas. A sede é algo incrível. Ela precisa ser saciada. Eu fico feliz que eu posso ter aqui no meu estúdio um pouquinho de água e de vez em quando eu posso tomar um pouco de água para continuar interpretando esses estudos maravilhosos. Ou seja, a água é muito importante para mim também, aqui dentro desse estúdio, agora mesmo é isso. Bom, mas esse mesmo conceito de sede, enfim, é encontrado aqui. A mulher estava com sede e por isso Jesus enfocou sua sede e disse, Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Esta é outra ilustração de como a pessoa perdida pode ser salva e experimentar a vida eterna. O conceito de pessoa perdida foi mudando para a pessoa sedenta. Jesus descreveu a solução que uma pessoa pode encontrar nele no capítulo 4 de João, versículos 13 e 14, principalmente no 14. Naquele primeiro momento, os dois estavam com sede, Jesus e a mulher. A mulher fica surpresa ao perceber que Jesus não tinha nenhuma vasilha para tirar água do poço, que era tão fundo. Eu já tive a oportunidade de visitar esse mesmo poço e pude verificar que ele é realmente muito fundo. Joguei uma pedrinha nele e pareceu que ela levou uns 45 segundos para chegar até a água. O poço é fundo. Eu o vi. Por isso, a mulher ficou surpresa ao ver que Jesus não tinha como tirar água. Ela provavelmente tinha e o fato de estar ali com a sua vasilha significava que estava com sede e que queria água. Jesus enfocou a sede dela. Eu suspeito que essa mulher fosse alcoólatra porque sua sede tinha níveis. A sede por água é um dos tipos de sede. Qualquer alcoólatra pode dizer como é a sede de álcool quando atinge um estágio de dependência. A sede de álcool é mais intensa do que a sede de água. Num dado momento, quando ela se surpreendeu com o fato de Jesus não ter nenhuma vasilha para tirar água, ele lhe disse que tinha um tipo de água para lhe dar que ela não conhecia. Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, hein? A sede dela era mais profunda do que a sede de água. Não podemos dizer com certeza que aquela mulher era alcoólatra, mas sabemos que ela já tinha tido cinco maridos e o homem que vivia com ela naquele momento não era o marido. Tudo isso surgiu durante a conversa. Parece que quando Jesus lhe disse como matar aquela sede, ela quis a água. Acompanhe comigo o versículo 15. Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar a água. Ao que Jesus respondeu, vá, chame o seu marido e volte. E ela respondeu, eu não tenho marido. E Jesus disse, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora você está vivendo não é seu marido. O que você acabou de dizer é a verdade. Vocês não acham que isso mostra que ela tinha mesmo muita sede? Todo mundo tem um vazio dentro de si que só Deus pode preencher. E era isso que Jesus estava enfocando nessa conversa com a mulher. Jesus lhe disse que ela não poderia ter a água viva sem antes se arrepender. Ela não podia ter tudo aquilo e mais o céu ao mesmo tempo. Ela não podia ter o melhor dos dois mundos. Em todas as conversas que Jesus teve, ele confortou as pessoas com o conceito de arrependimento, que significa repensar o seu sistema de valores. Não dá para continuar com o antigo estilo de vida e ao mesmo tempo ter esta água viva. Depois que a mulher entendeu isso, arrependeu-se. E aí aconteceu algo muito bonito. Como resultado de sua conversa com Jesus e de se sentir valorizada por ele, lemos nos versículos 28 e 29 que Deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Para mim, este é um dos versículos mais bonitos dos evangelhos porque descreve uma pessoa com sede se encontrando com Jesus Cristo, tomando da água viva e sendo saciada. Isso é lindo. Mas o que queremos ver nessa história é o valor que Jesus deu àquela mulher sedenta, aquela pecadora samaritana. O valor que Jesus deu a esta mulher representa o valor que ele dá a todas as pessoas como ela. Esta mulher é um exemplo do valor que Jesus dá aos feridos e perdidos deste mundo. Nesta passagem de Jesus por Samaria, ele demonstrou o valor que deu a esta mulher. Jesus teve consideração por ela e preparou tudo para que eles tivessem uma conversa em particular. Jesus demonstrou o amor de Deus pelo mundo ao ponto de vir ao mundo expressar este amor, mostrar de uma forma muito clara, muito evidente o quanto ele amou este mundo. Imaginem, Jesus estava representando o amor do Pai, o amor de Deus, onde lemos em João, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou, que deu de presente o seu filho único, o seu filho unigênito, para salvar a todo aquele que nele crer. Isso é algo muito importante. Mas, temos diante de nós aqui mais um desafio. Quando você encontra alguém como esta mulher samaritana pecadora, você tem o tipo de dedicação e consideração que Jesus teve? Você confessa que dá o mesmo valor que Jesus deu aos perdidos deste mundo? Imagine, Jesus fez questão de passar por Samaria, Jesus fez questão de parar naquele poço, Jesus fez questão de esperar aquela mulher chegar lá, porque Jesus sabia que aquele seria o dia da vitória, da transformação real daquela mulher. Será que você também sente esse mesmo amor? Ou será que você procura fugir deste tipo de pessoa? E quem sabe, você procura fugir apontando para este tipo de pessoa, julgando-as. Jesus não fez isso? Ele esperou a mulher naquele poço. E ele deu a água viva para aquela mulher. Eu gosto sempre de dizer que a mulher samaritana é um exemplo de uma missionária instantânea. Ela se transformou numa missionária instantânea. Ela saiu correndo, gritando, venham ver, venham ver quem eu encontrei. Ele contou a minha vida. Que maravilhoso. Ficamos por aqui. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo doutor Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. A Palavra